É hora, é hora do do autotune Aê, vou jogar do quê? Vou jogar do que que eu posso jogar Vou jogar de três Eu acho que eu fiz um pick criminoso aqui, hein, galera Mas tamo junto aí Chama a polícia Ele pegou o meu trash Eu queria ficar pra matar seu triste anando trap Ah, não joga de nautilus Ele é um navio muito louco Ah, não abri a letra aqui lá nas quebradas Onde eu moro, mano Tem um ponto de ônibus Um vendedor de goiaba, né Um de 250 tá morrendo de fome Eu fiquei pensando Caraca, mas será que eu pego o ônibus? Será que eu compro a goiaba, né Eu compro a goiaba, bicho Pô, a goiaba, o leito, a goiaba gigante Eu tava morrendo de fome Na hora que eu fui morder aquela goiaba E todos os malucos na minha frente Que sambaram e falaram Chega aí, chega aí, mano, chega aí Aí eu falei Olha, o que que foi? Aí o cara tá sucando a mesma goiaba, bicho Pegou minha goiaba Aí eu falei Caralho, mano, você pegou minha goiaba Aí o cara falou Aí já era goiaba, já era goiaba Pegou, mordeu minha goiaba Aí eu falei Ah, você mordeu minha goiaba Caraca, coreana morreu Nossa, minha risada não Tô tudo e fica muito boa, mano Puta merda Eu não tenho como discordar disso Porque eu estaria sendo muito hipócrita Mas hipócrita não sou eu de uma mortal E como isso eu avô Agora eu tô normal Agora eu tô normal Leozinho, me segura Que eu vou chegar na lane Rodando massagem Leozinho, level 2 Nós vamos pra cima desse escala Com tudo Triste Não Leozinho Nossa Nossa É um pesadelo Leozinho Ela pulou em você Você vai deixar Que isso? Que isso? Eu tô passando mal Ela quer sentar na cabeça, Lucão Ah, não, tomei O que você quer, putão? Não, errei Ai, morreu Ai, morri, morreu Ela morreu Ela morreu Que isso? Amei Nossa, Leozinho Trouxe ele pra mim Deu lixo pro cara É, Leozinho Aí, cipa aqui Andei reto, mano Andei reto Vamos, Leozinho Pláu Essa é a liga A gente pegou o Dragon Graças a Deus Conseguimos derrotar o Dragão Uau Leozinho Leozinho está morto Mano, o que o seu pen está vindo aqui, caralho Ela é burra, Leo Você não entende Tem um som em 4-0 Acabou o jogo Sai daí, sai daí Tênis aqui atrás Eu vou sair daqui como? Eu vou passar na minha gameplay Ah, essa Tristana tomou muito pouco dano da torre Eu achei Nossa, meu O Leozinho morreu Parece que temos uma diferença na rota da selva Não é mesmo? Remedio Polorida Remedio Polorida Morremos todos? O que? Oitocentos reais Quero esse tio Quero esse tio que brilha Ô, tem alguém que está ouvindo a live aí que está dando retorno no Discord, mano Deixa o filho da puta poder parar com essa merda O que a gente faz, Leozinho? Tem jeito de matar esse ceguinho Ah, ele está matando ela Ele matou ela Ela já morreu três Ele morreu só um Vamos, Leozinho, vamos, vamos Vamos, Leozinho, vamos Vamos, Leozinho, vamos Nossa, senhora Aí acreditou demais Vai! Vai! Você quer jogar mais que eu, League of Legends? Você não consegue! Leozinho, Leozinho, acho que você tá morto. Eu acho que não. Mas será mesmo? Pô, tem um Nara aqui ainda, véi. Valeu pelo lixo. Leozinho! Nossa, esse cara é muito bom de dano. Mas Darius não estaca. Ai, 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 ai. Aí eu tive que sair de perto da parede, infelizmente, né? E não pude alcançar os meus objetivos aí. Vou embora pra base, senão não vai dar certo. Cara, o Darius lutou no NAR Full Life. Tipo, ele sabe como é que funciona o champion dele? Tá, não vou falar nada, fica quieto. Às vezes o silêncio é melhor pra si. Cadê o autotune, propaganda enganosa? Tá no meio do seu cu, filha da puta. Brincando, eu te amo! Que? Que? Nice. Nice. Leozinho, eu tenho um rio. Vai, torre. Nossa, Leozinho. 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 Deuses desistem, Leozinho. Nossa, eu vou fazer dança da morte, Leozinho. É o item mais forte do jogo, eu não vou perder. O que esse cara está falando, mano? Ele está digitando o código ali no chat. That's a good piece of information. Os caras estão querendo fazer bait em mim, velho. Logo eu. O mestre da Arapuca. Vamos em busca da vitória. Leozinho, pega ele. Meu Deus. Entrou o morcegão. Nossa, pior que eu te dar caixa perto é que foi bom. Ai, ai, caralho. Eu tomei isso. Ainda fui grudado na parede. Faz o Baron. Faz o Baron. Me ajuda. Me ajuda. Não, ele me esmaltou. Puta, eu dei flash pra dar o E nele, velho. Você acha que você vai sair vivo? Você acha que você vai sair vivo disso aqui, sou nóia? Você vai. Faz nada. Meu Deus do céu, eu vou sair daqui, mano. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, 950 reais de ouro andando pelo mapa. Isso não pode. Sem flash isso aí. Uh. Uh, uh, uh. Quero essa aqui o que brilha. Sedento ou canhão, Leozinho? Sedento ou canhão não. Dançarina ou campeão? Oh, meu Deus. Beleza, travei. Não consigo mais falar. Nossa, o Leozinho vai morrer. Solado. Esse aqui foi meitado. É o peixe do peixe do peixe do peixe. Que isso, Dario? Caralho, mano. Que porra de zoe esse? Nossa. Chama, Leozinho. Agora eles se fuderam. Agora eles se fuderam. Que o pai deu um flash frontal. Dario, esquideiro. Eu pago agora pão de queijo, ué. Isso aí é bom. Vai, Vatório. Massa a torre no trepe. Ai, ai. A torre. Caralho, o nosso Dario morreu na torre. Dá GG, dá GG, dá GG. Que GG, tá todo mundo vivo já, Lucão? Que todo mundo vivo, tem ninguém vivo. Ah, qual é? Ah. Vamos nessa. Puta, aí é foda. Adeus, amigo. Caralho, eu desacreditei. Tchau, Leozinho. Eu estou indo embora. Falta pouco para o meu item. Uau. Uau. Puta, eu devia ter esperado, mano. Dava para fazer um GA com aquele cronômetro lá. Trolei. Eu sou trola. Ai, que é seu pé, que é seu pé, que é seu pé, que é seu pé, que é seu pé. Aí. Achei, foi entregue aí para os lobos, mano. Nossa, levou um. Vou puxar. Socorro, socorro. Toma no teu cu, porra. Aí, fodeu. Fodeu o caralho. Vai ter chato. The father is boring. Draven Tank do pai, mano. Chama. Ô, o nosso amigo ali está com problemas. Você acha que eu não sei que você vai fazer isso? Você acha que eu não sei que você vai fazer isso, cara? Pelo amor de Deus, velho. Porra, não me foge desse jeito. Você acha que eu não sei que você vai fazer isso, cara? Ô, vamos lá, sou lá. Eu e tu. Eu e tu. Eu e tu, Leozinho. O que é isso? Os caras estão querendo fazer varão. Leozinho, eles estão querendo fazer o varão. Foda-se. Acabou o carro. Nossa, foi só uma. Foi só uma. Vou fazer sozinho. Até que foi rápido. Sim, está querendo dar Isaac, hein, mano. É se ele sim é paciente, mano. Isso me dá, me dá. Liga os petraques, mano. Ai, 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 ai Vai ter que me matar de novo, porque eu nasci de novo Eu nunca perdi com o Alto Tune Nunca perdi com o Alto Tune Eu nunca perdi com o Alto